Opa! Alô produção, brasileiros e brasileiras, no que se refere às novelas, nós estamos chegando com o resumo de A Regra do Jogo e Totalmente Demais. Desta, hoje é quarta-feira, vocês gostam, né? Olha aqui, olha, a gente terminou o programa de televisão e estamos agora gravando o resumo de novela. Esse é um estúdio que transforma em vários estúdios de uma das emissoras do SBT em Rondônia. Está aqui, olha. Tem gente que já está nos acompanhando em várias cidades do Brasil. Isso aqui vai transformando em cenários, cenários... Hã? Aqui tem três cenários. E isso aqui vira outro cenário aqui, olha. E é por aí vai. Gente, a única coisa que eu não tenho ainda é acesso na internet. Produção a gente tem, né? Produção a gente tem, porque aqui na cidade fazemos um programa que é uma das maiores audiências do nosso país. Norte do Brasil, mas a gente vai construindo o canal do YouTube também com muita paciência, assim como foi na televisão. Internautas, mandem recados sobre o meu terno. Eu sei que eu estou gostoso. Vocês que não querem falar, né? Velho Chico. Gente, que estreia espetacular, hein? Parabenizar. Há um tempo não tínhamos uma estreia tão bacana, tão surpreendente quanto o primeiro capítulo de Velho Chico. Vamos falar a verdade. Os atores e atrizes antigos realmente é incomparável, né? Só anos de profissão vai dar uma pessoa ou interpretação que deu o Tarcísio Meira no primeiro capítulo de Velho Chico. Gente, o cidadão falava com as sobrancelhas. Falava com um olhar. Algo incrível. O coronel que morreu no primeiro... E o autor da novela é corajoso, né? Porque matar no primeiro capítulo um personagem forte como o do coronel interpretado pelo Tarcísio Meira é muita coragem. Parabéns pela estreia. Estava lendo aqui nos sites segmentados. A Velho Chico superou em audiência quatro novelas antecessoras. A estreia dela foi com audiência superior a quatro antecessoras. E se continuar do jeito que está, vai bombar. Capítulo de quarta-feira. Piedade avisa a Belmiro que ele terá de fazer o parto de seu filho. Afrânio pensa em assumir seu romance com Yolanda para os pais. Nasce o filho de Piedade, Belmiro, e a mãe decide nomear o bebê de santo. Afrânio chega à fazenda dos pais. Coronel Floriano insinua que Afrânio deve ocupar o lugar de Jacinto. Afrânio desabafa com Doninha. Capitão Rosa confronta Afrânio. Matilde tenda a convencer Yolanda a desistir de Afrânio. Vamos agora ao resumo da novela Totalmente Demais desta quarta-feira. Lembra que nós comentamos aqui? A Elisa vai ganhar o concurso Totalmente Demais. A Carolina vai ser humilhada pela sucessora dela lá na revista Totalmente Demais. Vamos lá. Carolina comenta com Pietro que falará com Lili antes que Elisa assine o contrato com a revista. Max anuncia que a vitória de Elisa será comemorada no apartamento de Arthur. Gilda se surpreende quando Germano lhe diz que já sabe que ele, Germano, é pai de Elisa. Gilda garante a Elisa que não vai se separar de Dino. Débora se entristece ao perceber que Fabinho está interessado em Cassandra. Jônatas aconselha Débora a contar para Fabinho que gosta dele. Carolina revela a Lili que Germano e Gilda tiveram uma filha. Eu acho que a Carol está querendo se vingar, né? Ela quer azarar a vida da Ruivinha de qualquer forma. Pessoal, por hoje é só. Beijo no coração de todos vocês. Espero que continue curtindo o nosso trabalho aqui no YouTube. E quando estiver no Facebook, viu lá o nosso link, dá uma compartilhada, dá uma curtida também.